Muito obrigado, Sra. Vereador, por esclarecimentos prestados. Nós, de facto, temos conhecimento que, periodicamente, a Jebales lança alguns concursos de modificação, de reabilitação do edificado e, num ou noutro caso, têm aparecido também as situações de remoção do ambiente. E, portanto, confirmamos o que a Sra. Vereador acabou de dizer. Acontece que a informação obtida junto do Executivo em 2015 foi de que existiriam cerca de 40 edifícios naquelas condições. Ora, entendendo que aquela resposta não era suficiente, na altura o Grupo Municipal do PEV de novo questionou a autarquia através de dois requerimentos, um respeitando a listagem de ambiente em edifícios, instalações e equipamentos municipais e outro, relativamente, também nas escolas, quando o início do ano letivo de 2016-2017. Nessa altura, o então vereador do Pelouro apenas apresentou uma listagem de edifícios com serviços municipais, como equipamentos escolares e despedidos e cemitérios municipais, tendo, contudo, subsistido como omisso o inventário de edifícios de habitação municipal, contendo aquela substância e que a Câmara, na altura, nunca chegou a apresentar a esta Assembleia. Recorde-se que desta listagem de edifícios constava, inclusivamente, nada mais, nada menos, que o próprio edifício do Fórum Lisboa. Digamos que esta monitorização de encapsulamento ou de retirada de ambiente em edifícios públicos tem sido, como se costuma dizer, arrancado a ferros ao longo de várias legislaturas e nem sempre tem pugnado pela maior transparência. Ora, não existindo ainda hoje qualquer inventário atualizado de edifícios de habitação municipal que contenham aquela substância, os Verdes propõem a esta Assembleia que a Câmara elabore uma listagem desses edifícios e que a autarquia melhor inquira e forneça dados mais atuais, sob a presidência ou não, destes atualizados elementos de construção em todo o edificado municipal. Mais concretamente, que proceda a um levantamento e posterior avaliação das estruturas com componentes de ambiente presentes nos edifícios de habitação municipal, sob a sua responsabilidade, no sentido de dar cumprimento à legislação que obriga à realização de uma listagem dos edifícios públicos com presença desses materiais. E que, finalmente, onde se registar esta necessidade, com toda a segurança, seja criado e apresentado um plano de encapsulamento e ou promoção dos materiais. Os munícipes não desejam que a cidade de Lisboa siga o exemplo de desleixo dos vários governos. Antes se pretende que o Executivo pugne pela resolução deste preocupante problema de saúde pública e ambiental. Muito obrigado, Sr. Presidente.